Chegou? Quem melhor que você quando o assunto é final em Belo Horizonte? BH é quem? BH é nóis! Tava agarrado ali na marginal, mas cheguei, hein? Só cuidado que tem muita gente na casa hoje, viu? Capitão, tá tranquilo. Pode deixar que tá comigo, tá bom? Tá chegando a hora mais difícil. Os playoffs do CBLOM. São seis times e apenas quatro semanas. E tá todo mundo de olho desse treino. Só que não é tão fácil assim de conquistar isso, não. E o que eu digo? Tem gente com história que colocou toda a sua fé em alguém que já derrubou uma dinastia. Vai conseguir de novo. Outros já chegaram bem perto, mas seguem trocando de ajudantes e sonhando com a vitória final. Tá lendo o que, chefe? Vamos, cafezinho? Tem gente que só vai sorrir se conquistar o título. Mas nem assim você vai sorrir. Teve um time que desaposentou um craque e olha que nem foi o mais hypado. Já esse pessoal quer esquecer essa história de vice. Querem o clim do clim. Será que chegou a hora? Palpa. Esse fica com a gente. Precisa nem passar. Pode liberar o acesso pra ele. Dessa vez vão ter que batalhar um pouquinho mais. E aí, Robson? Vai te dar isso? Ô, orelha! Por enquanto, eles podem só ficar olhando. Porque pra levar pra casa, tem que vencer lá em BH. Capitão, BH é logo ali. CBLOL.. É nóis! Se Belão é nóis! O Se Belão é nóis! Se Belão é nóis! Se Belão é nóis!